Oi Fubazaná, tudo bom com vocês? Gente, olha, se o C não tiver bom, querida, hoje você vai ficar, porque nós vamos testar uma receita com as suas lombrinhas vão ficar assim, ó Que na verdade não é uma receita, Fubai, é uma dica de um negócio que a gente faz pra como que deixa a batata mais gostosa que as batatas do McDonald's Segundo a mulher, diz que o McDonald's vai pegar a birra do C Diz que se o C estiver passando na rua, na frente do McDonald's, o perigoso é isso pegar uma cadeira Jogar de lá pra cá, que é em cima de suas costas, que é pra você aprender É o que a mulher falou, querida, por boca dela Não que eu seja fofoqueiro, mas diz que a batata fica uma delícia, Fubai do Céu Depois que você fizer essa receita, você vai ficar conhecida no seu bairro como a Maria Batata A Miss Batatinha 2021, a embaixatriz da batata da América Latina Ninguém poderá com você, querida Então vamos testar essa receita, essa dica de como que faz essa batata que diz que fica maravilhosa Vou fazer junto aqui com vocês, se eu achar que ficou mais gostoso que o normal, eu conto pra vocês Mas antes de eu fazer a batata, então se inscreva, Fubai do Céu Se inscreva, ó, eu não acredito que você tá assistindo aqui sem estar inscrito ainda Tá assistindo de clandestino Não seja coração peludo, basta clicar aqui no botãozinho vermelho, já tá inscrito Não vai mudar nada na sua vida, mas a minha Eu chego sentindo meu coração quando vocês deixam de fazer isso Aperte joinha, Fubai, pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Pra ele perceber que você não passa de uma umbriguenta, né? Daí ele manda mais vídeo de comida no celular disso aí Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos, e vamos, Fubai, porque hoje, olha, minha labirintita quase caiu aqui Hoje nós vamos passar bem Bom, primeiro de tudo, Fubai, nossa senhora, a cor desse negócio Eu vou ter que picar as batatas Se eu der uma lembida aqui nessa tábua, minha língua endurece, preteia e cai 17 tipos de meningite só nessa pontinha aqui, ó Deixa eu lavar a batata aqui, que eu peguei lá no mercado Na hora que eu tava chegando lá perto do batatado hortifruti Eu vi uma mulher acariciando a batata Eu não sei o que que a pessoa sai da casa Pra ir dentro de mercado e fazer carinha em batata Bem desse jeito que ela tava Agora eu digo pra vocês Vai lá saber onde essa mulher andou coçando, né, querido? Você corta a sua batata do jeito que você quiser, Fubai Eu vou cortar ela assim de comprido Porque era igual que a mulher tava cortando lá E a mulher tirou a casca da batata também Mas eu não gosto de tirar a casca de batata Eu gosto de comer a batata com casca As coisas tão caras que daqui a pouco eu vou comer até a berruga da batata que existe A gente tem que economizar, né, Fubai? E se ficar bom, é bom também que fique bom Porque aqui perto de casa não tem McDonald's que moro A gente tem que contentar com qualquer tipo de batata Apesar que pra mim a melhor batata é a que a mãe faz Não é do McDonald's A mãe faz a batata, ela frita normal Mas do jeito que a mãe corta, eu acho que fica um sabor saboroso Vamos cortando a batata aqui Tô cortando com a faquinha de serra, Fubai A outra minha tá sem corte Faquinha de serra na casa de pobre, ela serve pra cortar pão Serve pra cortar carne, serve pra cortar batata Serve pra desparafusar um parafuso Serve pra tá arrancando a carne do vão do dente E assim vai, querido Pobre se vira Pronto, terminei de cortar tudo aqui, Fubai Tô fazendo uma batata e meia Que isso daqui já vai ser minha janta Meu Deus do céu, olha isso Não quer engordar, não quer ficar roliço Minha barriga tá numa situação O cumbigo tá assim, ó Parecendo um peixe de macaco Meu Deus do céu, a gente cria gato, a gente cria cachorro A gente cria passarinho Preciso criar vergonha na cara também, né? Agora, Fubai Cê vai pegar É Olha, produção, deixa aqui tudo empiado Caiu tudo aqui? Cês não arrumam esse armário? Fica aí criando bunda Ninguém vai comer batata, viu? Aqui não é casa da mãe do Joana, não Cambada Não presta pra nada Vou falar bem a verdade A porta é vontade de sumir A porta da rua é a porta da casa Bando de tranqueira Bom, gente Então cê pega um... Uma tigela Eu peguei essa transparente pra cês poderem ver Cês vão encher ela de água, Fubai Deixa eu pegar água aqui na bica Olha, eu vou ser sincero pra cê, gente Tem hora que eu orre Minha pressão tá 29 por 3 Tanto que essa produção me irrita Então cê coloca água aqui na tigela Lembrando que eu tô colocando assim pra cês poderem ver Mas, né? Cês coloca aqui na torneira mesmo certinho E daí, Fubai, cês vão pegar essa batata e vai jogar tudo aqui na água Se tiver calor, a coitadinha também merece refrescar a sambiquira, né? Então vai colocando aqui as batatas tudo na água Vai virar uma piscina de batata Se não tiver água na sua casa que cortaram Cê pode tá pegando água da chuva Ou cê pode tá fazendo uma ligação direta na água da vizinha Vai de noite no padrão e pega escondido Quando a gente faz ligação direta de luz, é gato E quando faz direto de água, como que a gente chama? Peixe gato? Deve ter um nome pra ligação direta da água também, né? Bom, colocou essa água aqui Cê vai pegar um vinagre, Fubai A mulher disse que tem que ser um vinagre de álcool Diz que é o que melhor faz o efeito que a gente precisa Deixa eu abrir aqui Se não tivesse dente, né? Já tinha machucado a gengiva Cê vai pegar esse copo aqui Esse copo de beldo Que seu marido é acostumado a aparecer com ele na mão grudada De vez em quando, ele não sabe tanto que vem Cê vai medir meio copo Olha lá, ó Hum, chegou água aqui na minha boca E vai colocar aqui também, Fubai Daí você pega um garfinho, uma coelha, alguma coisa Ó, com a mão, com a unha Só não faça com a língua, né? E dê uma mexida aqui, ó Pra misturar o álcool, a água e as batatas Nossa, a água tá cheirando Sovaco de mascate, querida Tá bem azedo E agora, Fubai, depois que você misturou bem aqui Nós vamos deixar esse negócio descansando por 15 minutos Vai pra vocês verem o que é as coisas na vida, né? Até uma batata descansa e a nossa vida é só trabalhar Mas é assim na nossa, né? Da próxima vez, cê dê um jeito e encarne na barriga de gente rica Eu vou ser certo pra você ir na minha próxima encarnação A hora que eu olhar lá de cima pra baixo Se eu não enxergar uma Xuxa Uma mulher do Silvio Santo Uma forma Archiore Uma dona da loja 100, que seja Eu não desço Mas nunca mais, querida Precisa a mãe reclamar que desça junto comigo e com a minha irmã Né? Que também fica zoinho Um não pode falar do outro Bom, vamos deixar descansar aqui então, Fubai 15 minutinhos Deixa eu cobrir pra formiga não pensar que é piscina E eu já volto Espere aí Pronto, Fubai Depois que descansou A gente tira aqui Bem que não precisava nem cobrir, né? Que se o mosquito pulasse aqui Do primeiro mergulhão Na hora que ele visse que ardeu o zóio dele por causa do vinagre É só a berra do mosquito Me tira daqui A minha ferida tá fringindo Era bom pra prender, né? Lá onde não é chamado Agora, Fubai Você vai pegar um escorredor desse de macarrão, sabe? Qualquer escorredor que você tem na sua casa Pode ser até peneira de peneirar terra de construção O importante é peneirar, querida Você vai escorrer Eu vou escorrer aqui debaixo, Fubai Só não dá pra vocês verem escorrendo agora Não consigo mostrar pra vocês Porque a tecnologia atual desse canal não permite Não tem câmera aqui ainda Eu vou escorrer aqui, ó Escuta o barulho pelo menos Pra não dizer que eu não tô escorrendo, ó Ah, escorreu tudo Escorreu até pro chão, meu Deus Depois eu vou ter que passar pano Chacoalhe bem assim, ó Que é pra cair bem a água Que agora, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar um paninho, uma toainha Você vai colocar aqui por cima assim, ó Segure, Fubai E você vai virar Olha lá, caiu, meu Deus do céu Mas não era pra cair? Olha o retame que virou aqui Olha a mulher, o dela não caiu Por que que o meu cai? Segure bem, Fubai Você vai virar aqui, ó Vai dar uma chacoalhada Assim que ela fez Ela segurou bem E fez assim pra tirar a água Tem que ser um desses guardarapim que seca mesmo, ó Porque a Buê diz que essa parte é importantíssima Você tem que secar tudo a batata Não pode ficar uma fresta de água pra trás Tá, que trabalheira, não? Fazer uma batata dessa aqui pra servir pra visita Pra eles virem na casa da gente E comer tudo E sair falando mar depois ainda Que essa raça é capaz Vai fazendo assim, ó Eu tô fazendo o que ela fez Eu não entendi direito, mas Ela foi secando tudo aqui Depois, Fubai Se você tiver certeza Que a batata já tá mais seca Que o sertão do Cariri Você vai pegar uma colher de maisena Pode ser uma maisena de qualquer marca Que você tiver aí Pega aqui uma colher Daí você pega de novo a outra vazia Que tava aqui Põe a batata E nós vamos tá jogando essa maisena, Fubai Por cima aqui da batata Que é pra poder tá curando a assadura dela, né? E misture, Fubai Tem que pegar maisena em todas as batatas Quanto mais sequinha tiver a sua batata Melhor, a mulher falou Diz que esse que é o tar do pulo do gato Uma vez eu vi parar um caminhão Cheio de maisena lá na porta do McDonald's Eu pensei assim Mas o McDonald's não faz Mingau, por que que estão comprando maisena? Tá aqui a resposta, querido Lua e crua na nossa cara Daí, o que que a mulher falou Que é pra fazer agora Que a batata já tá tudo Emaisenada Fritar normalmente na gordura Geralmente aqui em casa Eu frito na airfryer Mas como a receita dela era na gordura Vamos fritar na gordura hoje Pra nós ver como que fica Podia jogar uma na airfryer Pra nós ver também, né, Fubai? Pra tirar e saber a resposta Vai, irmão Depois, pra editar É a cadela aqui que sofre Vai só na gordura mesmo Abri a porta aqui Pra sair o cheiro da fritura Ai, meu irmão ficou que nem dedo do palhaço E agora vamos fritar, Fubai Pra nós ver como que fica Colocar as batatas aqui Eu não sei se pode pôr bastante Ai, uma vez eu tava fritando batata E tava muito distraído Assistindo novela Fui colocando as batatas De repente eu esqueci Que a gordura tava quente Arrumei com o dedo Fubai do céu A hora que eu dei a virada com o dedo Eu saí correndo Dizendo que não ia cair fora Do meio da casa Trepei até pro teto Senhor Jesus Nunca mais E vamos fritar, Fubai Agora o fritado é normal Do jeito que a gente frita mesmo A gordura minha não tá muito das limpas Mas o importante é fritar, né Deixar fritando aqui E já volto mostrar pra vocês Esperem aí Gente, e tá fritada a nossa batatinha, ó Agora fazer igual a Muiá falou Pegar uma pimentinha, né Pra ajudar a herder um pouco a beira Pôr só um pouquinho, né Pegar um salzinho também Pra ajudar a desconjuntar a nossa pressão E jogar um pouquinho de temperinho verde também, né Que eu gosto bastante Agora vamos experimentar, Fubai Pra nós ver Mais um pouco Ah, chacoalhada Pro sal percorrer as batatas Vamos pegar uma aqui primeiro Vou pegar essa daqui, ó Que tá bem moreninha Ai, meu Deus do céu Tá dando água na boca do sede? A minha tem um copo d'água já Deixa eu experimentar, olha aí Hummm Fartou sal Vamos tacar a salsa aqui Deixa eu pegar outra, Fubai Bem moreninha Ai, veio o casarzinho Vou ter que comer as duas Como quem não quer nada Hummm Uma delícia deliciosa, Fubai do céu Tá diferente da batata Que a gente faz na casa da gente Sem a maisena? Nunca nesse Brasil Pra mim tá igual Tá a mesma coisa, Fubai Ai, mosquiteira Não pode ver as coisas Fritar aqui em casa Pobre não tem sorte Colocou a gordura pra esquentar Vem mosquito da cidade vizinha Pra mim tá igual, Fubai Tá uma delícia Porque a batata frita Ela até tá um pouquinho Colocatinha por fora E eu acho que pode ser Por causa da maisena assim, Maia Não tá tão diferente, Fubai Eu acho que não vale o trabalho, não Compensa picar e jogar na gordura, né Tá gostoso por ser batata frita Eu acho que a mulher mentiu pra nós, viu Mentiu, mentiu com a cara dura Mas graças a Deus É uma receita aqui no canal Que a mulher mentiu Mas eu vou comer do mesmo jeito Que tá gostoso Pra mim tanto faz Vou ser sincero com vocês Ô raça, viu Não foi dessa vez que nós descobrimos o segredo do McDonald's não, querida Mas aqui embaixo tem playlist, Fubai Tá cheio de vídeo pra vocês Dê uma olhada Vai que você acha algum que você goste Lembre de trazer mais gente pro canal Frita a batatinha A hora que a vizinha vier pedir batatinha na sua casa Você fala pra ela Vou dar um bom mini batata pra você Mas você vai se inscrever primeiro no canal Daqui o seu celular Daí você fala se inscrever Aqui do lado tem dois vídeos que você assistia Assita um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui, Fubai E sorria sempre, ó E não é porque você tem batata brotando na gaveta da sua geladeira Você não vai fazer uma receita gostosa Tchau, Fubai Até o próximo vídeo